Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje, trazendo um tutorial desse louvor aqui, que, na minha opinião, é um dos que eu mais gosto, que é grande é o Senhor, tá? Lembro de bons tempos, né? Na Igreja Batista. Quem, não sei se vocês conhecem aí, né? Quem estiver assistindo, conhecer a Igreja Batista Monte Calvário. Vai ver lá o Buenos Aires aí, ó. Faz tempo, hein? Bom, e aí, vamos passar esse louvor pra vocês hoje, ok? Tonalidade Lá Maior, tá? E vou passar aqui esse... Pra gente pegar aí e dar uma melhorada nele aí, tá bom? Bom, vamos lá, então. Não vai ter introdução, tá? Tem uma nova versão do The Marge Campos agora, porque ele gravou na rua, né? E eu peguei dessa versão nova aí, que é a mais recente, tá? Lógico que eu não vou seguir a risca, tá? Porque é algo ao vivo, né? Então, sempre tem improviso. E aí, aqui eu dei uma facilitada em algumas coisas, outras eu coloquei aqui. E a gente vai conseguir pegar essa música, vai ser suave, tá? A cifra tá aí na descrição. Vamos lá, sem introdução, tá? Evitar cantar igual eu fiz no começo do vídeo aí, que eu posso ser tesourado. Primeiro acorde Lá Maior, tá? Ó, é esse dedilhado aqui, tá? Não tenta enfeitar muito não, ó. Tá vendo? Bem devagar, de novo. E, dois, E, três, E, quatro, E, beleza? Vai seguir essa linha, tá? Ó, grande, Lá Maior, tá vendo? Aí, depois vai vir, é o Senhor, tá? Então, aqui é um Lá, Lá Sus, né? Lá Sus 4, tá? Então, ó, Lá Maior, grande, depois eu falo dedilhado melhor, né? É o Senhor, e muito digno de louvor. Lá Maior, de novo. Na cidade, Lá Sus 4, do nosso Deus. Seu Santo, Seu Santo, Seu Santo, tá vendo aí? Então, isso aqui é um Dó Sostenido, né? Com sétima e nona bemol, tá? Beleza? Dá pra fazer, né? Aí, fica bemol, tá? Nona bemol e nona aumentada. Aí, vai depender do que você quiser, mas dá pra fazer, ó. Grande, é o Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Seu Santo, monte. Então, Seu Santo, ok? Monte, faz o termino menor. Lá Maior, Alegria, Di, Toda Terra, Si Menor, Dó Sostenido Menor, Ré, Mi Sus 4, não, Mi com 4ª e Mi. Ok? Vamos lá. Então, ó, continuando, tá? Vamos pegar essa primeira parte agora, tá? Vamos lá, ó. Vou só segurar o acorde, ó. Grande, beleza? É o Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Seu Santo, monte. Tá? Tocando pra vale vai ficar. Na cidade do nosso Deus, Seu Santo, monte. Tá vendo? Na cidade do nosso Deus, Seu Santo, monte. Ok? Aí, Alegria. Alegria, Alegria de toda a terra. Tá vendo? Mi, quarta, Mi sus 4, Mi. Aí volta. Mesmo arranjo, tá? Lembra que a cifra tá aí na descrição, ó. Grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória. E que nos ajuda contra o inimigo, tá? E que nos ajuda contra o inimigo, vai ficar assim, beleza? Fá sustenido menor aqui, ó. Por isso, diante dele, nos prosteros. Se menor, Dó sustenido menor, Ré, Mi sus 4, Mi. Tá? E aí, o que você vai fazer agora? Você vai se inscrever no canal, vai deixar seu like e vai comentar de onde você tá assistindo esse vídeo, ok? Porque é importante. Comentar aí, coloca aí de onde você tá assistindo. Tem um monte de gente que viu eu tocando essa música ontem e o camarada deitado do meu lado aqui, né? Fazendo o maior show aqui, se esfregando no tapete aqui. Pior que eu tava tocando, não vi, tá? Ele dançando aqui, o meu cachorrinho aqui, o Zuki, né? Dançando aqui, se contorcendo todo. E depois, na hora que eu fui assistir o vídeo, o cachorro tava no vídeo. Eu falei, agora já gravei, já ficou, né? Depois você assiste aí que vocês vão ver. O vídeo anterior é esse, tá? Então, não esquece, tá? De deixar o seu like, de comentar aí, ok? E vamos lá, que depois eu quero passar uns negócios aqui. Aí vai vir, ó. Queremos, lá maior, né? O teu nome, engrandecer, dó sustenido menor. E agradecer-te, ré, por tua... Aí essa parte que tem um tempo aqui, daqui a pouco eu passo, ó. E agradecer-te por tua obra... Ih, errei os tempos, vamos de novo. Queremos o teu nome, engrandecer, tá? Então, lá, dó sustenido menor. E agradecer-te... Agora sim, depois eu agradecer-te entre o dó sustenido menor, por tua obra, si menor, em nossa vida. Mi com quarta, mi. Lá, confiamos em teu infinito. Amor, dó sustenido menor. Agora vem ré. Pois só tu és o Deus eterno, tá? Pois só tu és o Deus eterno. Esse tempo aqui. Depois eu vou tocar. Sobre, si menor, toda a terra. Mi com quarta, né? Mi e setos, tá? Então, eu vou só tocar aqui, cantarolando aqui, pra você pegar os tempos, ó. Só segurando o acorde. Beleza? Aí, ó. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Ok? Aí o mi com quarta. E aí você volta, ou pro começo, ou vai pro queremos o teu nome engrandecer. Então, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, alguns detalhes que eu fiz. Eu não lembro muito bem como que eu toquei, mas vamos tentar ajudar, tá? Tem algumas coisas também da versão antiga que eu usei, que é aqui, ó. Grande, com dedilhado, tá vendo? É o Senhor e muito digno de louvor. Aí faz uma parada aqui, ó. No dedilhado, tá? Da versão original, ó. Faz. Grande É o Senhor e muito digno de louvor. Beleza? Na cidade. Na cidade, né? Lá com o quarto. Cidade. Nosso Deus. Seu santo. Bom, isso aqui é o que eu toquei no vídeo de ontem, que o Zuck ficou dançando no chão, né? Então, o que eu fiz, tá? No vídeo de ontem. Muita gente tá comentando, pedindo pra eu passar. Ó, joguei. Esse acorde aqui, tá? Então, Dó sostenido, né? Com sétima e nona bemol. Sol com sétima e décima terceira. E caí no Fá sostenido, tá? Uma parada um pouco mais avançada. Mas, vai ficar show se você conseguir fazer, ó. Ó, grande É o Senhor Tarararararararararararararararararara Ai, quebra? Se o nosso ministro, na cidade, do nosso Deus Seu santo Seu santo Monte Aí tem esse outro detalhe aqui. Vamos lá, ó. Então, grande É o Senhor digno de louvor Aí faz Na cidade Do nosso Deus Seu Santo Monte Ok? Daqui pra frente é tudo coisa normal A alegria de toda a terra Aí eu fiz umas paradas Que são liques Aí o que eu vou falar pra vocês Duas situações Pra trabalhar o dedilhado De forma mais dinâmica Eu aconselho você a comprar o curso Teclado Expresso Porque eu vou trabalhar mais essas paradas Aqui mesmo De nota de passagem Aquelas escalas que eu faço São liques que estão lá no curso De teclado online Que eu faço aqui Grande É o Senhor Onde De É a cidade Do nosso Deus Seu Santo Monte Já ia esquecendo Então são algumas frases Que estão lá no curso de teclado online E tem uma aula minha Uma não Mais de uma Explicando Essas ideias aqui Pelo YouTube não adianta Eu ficar explicando Porque eu não vou ter tempo hábil Aqui pra passar isso Num tutorial Entendeu Então assim São duas situações Se você quiser Trabalhar o dedilhado De forma mais rápida Se tá meio ruim Aí a grana tá curta Eu sei como é que tá as coisas Entra lá no teclado Expresso Que o curso custa R$29 Vai resolver teu problema Por hora Ok Agora se você quer se aprofundar E quer ter suporte Falar comigo Tudo mais Passar por avaliação Tá Entra no curso de teclado online Ok Que aí você vai ter suporte comigo Ambos os cursos Tem acesso vitalício A diferença é que um tem suporte O outro não E um tem por volta de 4 horas de conteúdo E o outro tem por volta de 40 horas de conteúdo Tá Então Fica aí a dica Você pode escolher Teclado Expresso Por volta de 4 horas de conteúdo Ou curso de teclado online Por volta de 40 horas de conteúdo E suporte direto comigo Tá bom Bom Eu acho que é isso aqui Não tem muito mais o que passar A cifra tá na descrição Pra você baixar Ok E aí a gente vai postando mais coisa Essa semana Tá bom Um abraço Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau